Era uma vez Um reino bem adequado E extremamente tradicional Aqui cada um tinha o seu papel E cumpria sem questionar Mas o que eles não sabiam Era que o mundo deles iria mudar Mas até mudar, caramba Esse milarejo de gente trabalhadora repetia A mesma rotina, dia após dia Geração após geração A mesma rotina, dia após dia E é aqui que a nossa história começa Na humilde morada de uma mulher prática chamada Vivian De novo solteira Após a morte do seu segundo marido As filhas de Pedro A mentida Maldonha E a egocêntrica E a boca narissa Doidinha É, pois é Elas se arraxam E aqui embaixo Nesse porão deprê A enteada Ela Ou Como as irmãs postiças a chamam Cinderela Porque a sua pele estava sempre suja de cinzas E as irmãs não eram muito sagazes Nesse momento Ela está sonhando com um mundo Onde ela possa viver a vida do jeito que ela quiser Cuidado Você vai se espetar nos Alfinetes Listen As your day unfolds Challenge what the future holds Try and keep your head up to the sky Others they may cause you tears Go ahead, release your fears Stand up and be counted Cause you won't unless you try You gotta be You gotta be bad You gotta be bold You gotta be wiser You gotta be hard You gotta be tough You gotta be stronger You gotta be cool You gotta become You gotta keep it together All I know, all I know Love will save the day All I know, all I know Love will save the day We are a part of the river nation Time has no questions It goes on without you Leaving you behind If you can't turn the pace The world keeps on spinning Can't stop it If you try to The best part is danger Staring you in the face You gotta be bad You gotta be bold You gotta be wiser You gotta be hard You gotta be tough You gotta be stronger You gotta be cool You gotta be calm Gotta keep it together All I know, all I know Love will save the day Show! A gente arrasou! Bom, vamos! Bom dia, lindas criaturinhas Estão com fome? Claro! Faz que sim, galera Ela não entende a gente Bora, não estamos Vamos! Vamos! You gotta be bad You gotta be bold You gotta, gotta, gotta be wiser You gotta be hard You gotta be tough You gotta, gotta, gotta be stronger You gotta be cool You gotta be calm Gotta, gotta keep it together All I know, all I know All I know You gotta be cool You Giancarlo You gotta be brave You gotta be brave That we are a part of the river nation And dream in, I'm dreaming Amém. Amém.